Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que o paulistano E o calastrão na hora que caiu o pano Não é mais do que banda de rock, que o palhaço do circo, o vosso pobre Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo, nego, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado E bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português na padaria Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado E bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português na padaria Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitado que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bom que banda de rock Que um palhaço do circo, o vosso pobre Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo, nego, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado E bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português na padaria Por isso hoje eu acordei numa vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português da padaria Por isso hoje eu acordei numa vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português da padaria Por isso hoje eu acordei numa vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, desejar bom dia E beijar o português da padaria Amar, oh amar, oh amar Amar, oh amar, oh amar Salve, salve galera, se você está afim de fazer umas aulas de cavaquinho, tirar a poeira daquele instrumento que está lá em cima do guarda-roupa para poder estar desenrolando no instrumento, é só entrar em contato com o Renan do Cavaco aqui no WhatsApp, beleza? Um abraço!